Continuamos a olhar para o impacto das paralisações e manifestações do país. Gestores escolares, alunos, pais encarregados de educação, apelam à retoma normal das aulas. A equipa de reportagem da TV Sucesso visitou diferentes instituições de ensino na cidade de Maputo que encontram-se encerradas. Portas fechadas, assim como se encontram algumas instituições de ensino na cidade de Maputo devido às manifestações. A escola primária do Guebo, no bairro Mahotas, é disto exemplo. Quem estuda por ali lamenta o fato... Já é desde quarta-feira. Encerramos na quarta-feira. Haveremos de começar na próxima sexta ou segunda. Não estamos a estudar porque anunciaram ou não anunciaram essas coisas de manifestações. Numa sexta-feira, como esta, o normal aqui na secundária Noroeste 1 seria que Samson, assim como Nicolau, estivesse a ter a aula de inglês. Mas hoje a situação é diferente. Os professores, já que falaram da greve, disseram que não podíamos comparecer. Só ontem, sempre tínhamos que comparecer, mas os professores não compareceram. Já hoje, quando viemos, disseram também que não podíamos ver. Por ser um período de aproximação de testes, a preocupação é ainda maior para estes adolescentes. É, já é bom nos voltar a estudar. Porque ouvi a dizer, vamos fazer AP depois da próxima semana. Porque isso é coisa de greve, então vai ser de sete dias. Sim. Por causa de estudar, já que não podemos estudar. Dizem que, pô, vamos chumbar. Porque não estudamos. No bairro ferroviário, na escola secundária Eduardo Monterran, as salas estão, assim, vazias. De acordo com o diretor pedagógico, a situação em controles de surpresa. Entretanto, há esforços para garantir que a mesma não saia do controle. Estamos nesse período de turbulência. O que eu tenho dito a eles, porque desde a semana passada, na concentração, é que, ao invés de esperar pelo professor, eles devem começar a resolver os exames. Pelo menos exames de cinco anos atrás. Nem mesmo as escolinhas escaparam das consequências da paralisação. Esta encarregada de educação mostra-se preocupada e não tem dúvidas que a paralisação poderá afetar o aproveitamento dos alunos. Vamos mesmo no final do ano. As crianças vão entrar em avaliações e elas estavam preparadas para as avaliações e, de repente, têm que ficar em casa. E o mais agravante não é só ficar em casa, é ficar em casa com medo. Por isso, o apelo é para que tudo volte à normalidade. Rezo eu que esta situação termine o mais breve possível para voltarmos à normalidade. Um apelo que vem de todas as idades. Nós estamos a gostar de não ir para a escola. Por causa das seis provas que temos agora de ATE, gostaríamos de ir para a escola. A nossa equipa tentou contactar sem sucesso a Direção de Educação ao nível da cidade de Maputo para reagir sobre o assunto.